Depois do campeonato ganho, o objetivo é quebrar recordes. Serve como um desafio, serve também como um desafio para ter a maior pontuação do campeonato, então são coisas que a gente tem que se apegar e não, eu acho que o fato de jogar no Corinthians já é uma grande motivação acima de qualquer coisa. Um título não entra para a história só pela conquista em si, tem também toda a maneira como essa conquista aconteceu. Por exemplo, essa imagem do Paulista de 77 só está aqui no CT por causa da emoção que foi vencer o campeonato depois de 23 anos de fila. E agora, esse time do Corinthians pode se consagrar como o maior vencedor dessa era dos pontos corridos. Com 80 pontos, o Corinthians já se igualou ao Cruzeiro de 2013 como a melhor campanha desde 2006, quando o campeonato passou a ser disputado por 20 clubes. Para ultrapassar, basta um empate ou uma vitória no próximo jogo contra o Sport na Arena Pernambuco. O Corinthians também pode se tornar o melhor ataque. De novo, a comparação é com o Cruzeiro de 2013, que marcou 77 gols. Precisaria ainda de mais 7, faltando 2 jogos. Mas dá para duvidar? Lindo lance do Bruno Henrique, rolou a bola para o Danilo, sensacional para o Lucas! Com um golaço do Corinthians! O Corinthians se encontra com a torcida campeão brasileiro e em ritmo de goleada. Tem recorde que o Corinthians só precisa manter a pegada para confirmar. O saldo de gols. O Corinthians tem 42. Dois a mais do que... Adivinha quem? O Cruzeiro de 2013. E o mais incrível é o aproveitamento. Por enquanto, o time ganhou 74,1% dos pontos que disputou. Seguindo assim, é capaz que termine o campeonato superando até o Cruzeiro, não de 2013, mas o de 2003, que foi ainda melhor e teve 72,5%. O pessoal não quer muito saber se foi o melhor defesa, o melhor ataque, mas em si do título. Mas para as pessoas, acho que para o pessoal, para o jornalista, assim, em si, ele vai ter todos esses dados, ele vai trocar que o time for campeão invicto, mas acho que o torcedor mesmo ser campeão já está ótimo. Nesse caso, o recorde mais importante é o seguinte. Time brasileiro com o maior número de pontos entre maio e dezembro de 2015. E esse ninguém mais tira. Olha só, esse troféu que está aqui do meu lado, é um troféu que o Globo Esporte vai oferecer para o gringo do ano, ou seja, o melhor estrangeiro com atuação no campeonato brasileiro. A gente tem a pontuação até o exato momento, faltam duas rodadas para o fim do campeonato. Quem está liderando é o Lucas Prata, essa pontuação, gente.